Fala galera, beleza? E aí você descobre qual youtuber você seria Então é isso, eu vou fazer vários quizzes para descobrir qual youtuber eu tenho mais características Será que eu vou conseguir me tirar? Eu acho que não, mas vamos ver, vamos conferir e ver o que vai dar Então se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo Sarai o joinha rapaz, deixa muito like que é muito importante para apoiar o feedback E eu saber que vocês querem mais desse tipo de conteúdo aqui no canal, ok? Então é isso, vamos que vamos descobrir Qual youtuber de S-Const seria? E lembrando que eu vou fazer 3 quizzes aqui, que são exatamente os 3 quizzes que o David Jones fez lá no vídeo dele Então o que eu vou fazer? Vou deixar na descrição os 3 links para os 3 quizzes Caso vocês queiram jogar também e descobrir qual youtuber vocês seriam E eu vou deixar na descrição o canal dele Embora eu sei que a maioria de vocês já deva conhecer o David Jones Mas é a forma de eu dar os créditos para ele, porque ele fez o vídeo primeiro, ok? Então vamos lá, qual youtuber gamer você seria? Então o primeiro quiz é para descobrir qual youtuber na área de jogos eu seria Seria muito interessante se eu fosse o Jazz Boost Mas como eu sou um zen ninguém no Youtube, provavelmente nem tem eu aqui, tá ligado? Vamos lá, ó De cara que a gente tem na miniatura O Celbit, a Malena, a Maleninha e o Zangado Vamos lá Responda o quiz e descubra qual youtuber mais parece com você Iniciar o quiz Vamos lá, dá uma subidinha aqui Os seus amigos costumam dizer que você é uma pessoa retardada Ah não, não deve ter essa opção aqui, tá? Desculpa, perdão Desculpa Infantil, nossa senhora Simpática Esperta Animada Engraçada Criativa Reservada E inteligente Tá, olha Inteligente não falaram pra mim não A galera até fala que eu sou criativo, por exemplo Mas inteligente não Reservado também não Porque tipo assim, as vezes a galera fala Nossa Jazz, você sumiu Olha o que eu desejo com você Você sumiu sem mais nem menos É, mas não tem nada com ser reservado Porque assim que eu posso, eu tô encontrando meus amigos Esperto nem um pouco, mano Esperteza não é minha área Eu sou o cara que demora a perceber as paradas, ó Isso está acontecendo Eu não notei Então não Animada um pouco Acho que eu vou de simpático, cara Eu acho que a maioria das pessoas lá Meus amigos falam Ah, você é simpático Tá, vou de simpático, ok? Então tá, simpático Você costuma desistir facilmente dos seus sonhos? Cara, isso é uma pergunta pesada Porque eu acho que sonho não Porque sonho é uma parada pesada É uma parada que você realmente deseja Então tipo assim Eu costumo desistir muitas vezes de projetos Então por exemplo Eu acho que eu quero ficar muito bombado Fortão, galera Maramba Aí eu entro pra academia Mas aí eu não Fico tanto tempo assim E acabo desistindo Mas isso não é um sonho Meu sonho é ser muito forte Não Era um projeto que eu tinha, entendeu? Ficar fitness e tal Então não é um sonho Então como a pergunta é Se eu desisto facilmente de sonhos Eu falo que não Porque quando eu realmente quero uma parada assim Muito importante pra mim Eu corro atrás Você prefere fazer trabalho em grupo Ou sozinho? Nossa, essa pergunta é difícil Olha, sinceramente Eu gosto dos dois É legal fazer trabalho em grupo É legal fazer trabalho sozinho Mas, considerando meu trabalho aqui no YouTube Eu acho que eu prefiro sozinho Vocês podem ver que a maioria dos meus vídeos Sempre foi eu mesmo, sabe? Às vezes tem a Cherry Às vezes o outro tem participantes Mas na minha história do YouTube Sempre foi eu jogando mais sozinho, tá ligado? Então eu vou de preferido fazer trabalho sozinho Escolhendo esses jogos Amnésia, The Sims, Garry's Mod Super Mario, Halo Minecraft, GTA, Ogart Minecraft, sem dúvida, né galera? É o jogo que acho que eu passei mais tempo da minha vida jogando Considerando todo o trabalho que eu tenho desde 2012 Amnésia eu nunca joguei The Sims eu sou um grande fã Mas eu sou tipo assim Eu jogo por uma semana sem parar Igual um louco Aí eu enjoo e paro de jogar Aí tipo, um ano depois eu vou lá e faço a mesma coisa Garry's Mod, também nunca joguei Super Mario, adoro Sou um grande fã Mas não é assim Halo, nunca joguei Nunca joguei GTA V Sério, porque que valeu isso? Pessoal, eu tenho GTA V na minha Steam Comprado Mas eu nunca instalei pra ele Nunca parei pra jogar Eu tenho que fazer isso, inclusive E Gartic É, Gartic eu joguei muito pouco, né? Minecraft, galera Sem dúvida Minecraft Qual YouTuber Ah tá, isso aqui é o título Você gosta de fazer outras pessoas ferem? Sim, galera Mano, é uma das coisas que eu mais curto na minha vida É quando eu faço alguma palhaçada Que eu faço alguém rir Me dá prazer Fazer outras pessoas rirem Vocês sabem disso, né? O tanto de palhaçada que eu faço aqui nos meus vídeos Então, sim Você é uma pessoa séria? Um pouco? Não, sim Não, eu não sou uma pessoa séria Não Você é uma pessoa responsável? Cara, sinceramente, galera No geral Eu acho Nossa Podia ter pelo menos um pouco Na outra opção eu tinha um pouco Eu queria poder responder um pouco Porque eu sou responsável por algumas coisas Por exemplo Trazer vídeo aqui pro canal Meu trabalho pra vocês Eu sou super responsável Mas pra várias outras coisas da minha vida Eu não sou tanto Então fica difícil responder Eu vou falar que não Eu não sou uma pessoa responsável, não Calculando resultado Eu sou a Malena Que legal Assim como a Malena Você é uma pessoa determinada Simpática, inteligente Engraçada E que não desiste facilmente de seus sonhos Ah, mano Que legal Eu gostei do meu resultado Maleninha Beleza, galera Vamos pro próximo quiz Nós temos aqui mais um De youtuber gamer Eu acho que eu não sei se todos São de youtuber gamer Vamos lá Mesma ideia, pessoal Qual youtuber gamer eu seria Agora a gente tem o Celt De novo a Malena e o Celt O Ted e a Bibi Vamos lá Quiz de personalidades Para saber qual youtuber gamer você seria Iniciar o quiz Tá Você se considera um crianção? Totalmente Lógico que eu sou, velho Sou um crianção Sim Qual o jogo que você mais gosta? Outro GTA ou Minecraft? Minecraft Prefere ter um canal no YouTube de Não me importo com números Muito sucesso Dinheiro Muito sucesso Dinheiro Muito dinheiro Cara Eu seria muito hipócrita falando Se eu não me importasse com dinheiro Se eu não me importasse com sucesso Em termos de número, né? Descritos Visualizações e tal Porque Mano, dinheiro Dinheiro é meu trabalho, velho É meu trabalho Eu preciso pagar contas Então eu preciso gravar meus vídeos Para também conseguir o dinheiro Eu não vou ficar pagando dinheiro Não, não é assim também, né pessoal Mas eu também Cara É difícil isso aqui Porque Eu me importo cinco números Quando eu bato uma meta Ah, agora eu tenho cinco milhões de inscritos Agora eu tenho seis Eu fico felizaço, galera Quando eu vejo que meus vídeos Estão aumentando minhas views Estão aumentando de views Eu fico feliz Então eu vou de muito sucesso Mas o que é muito sucesso para mim? Cada vez está tendo mais inscritos Cada vez está tendo mais views nos vídeos Porque o que isso representa, galera? Representa que o trabalho está dando certo Representa que eu estou conseguindo agradar cada vez mais pessoas Eu estou conseguindo alcançar mais pessoas E isso é maravilhoso E é o meu objetivo aqui, sabe? Cada vez ficar maior, maior, maior Para poder fazer mais pessoas felizes Para poder fazer mais pessoas rirem E é claro Eu sair também ganhando com isso Que eu não vou ser hipócrita, ok? Então vamos lá Muito sucesso Ok Se você fosse youtuber O que mais prezaria no seu canal? Qualidade Vídeos a cada três segundos David Jones Sete vídeos a mais Conteúdo divertido Mano, conteúdo divertido Sério Eu sei que Ah, pô, qualidade Todo mundo presta qualidade É lógico que eu prezo por qualidade, galera Mas muitas vezes eu sinto que Tipo assim, meus vídeos Eu fico comparando com outros vídeos Querendo ou não Não é uma parada muito legal de se fazer Mas eu me comparo com outros youtubers Então Dá até um pouco de dó Assim de mim mesmo Porque Tem canais com qualidade muito melhor que o meu Na minha opinião Tá ligado? Eu gosto da qualidade do meu canal Mas eu sei que tem Canais com mais qualidade que o meu Ah Mas é porque Eu tô sempre preocupado mais Em fazer vocês se divertirem Vocês rirem Vocês se sentirem entretidos Então o conteúdo que Quando eu vou gravar um vídeo Eu tô pensando é nisso Esse é o ponto, entendeu? Esse é esse que é o ponto que eu quero chegar Então eu vou de conteúdo divertido Que é sempre o que vem na minha cabeça Quando eu estou Pensando em gravar um vídeo É a primeira coisa que vem na minha cabeça Youtuber Game Ah tá Você é mais Excluído, bipolar, engraçado e popular Caraca, mano Como é que Como é que na mesma opção Tem excluído Bipolar Aí não tem Engraçado e popular Mano Essa pergunta nem faz sentido Tá Eu vou de engraçado Ok Engraçado Jazz Ghost engraçado Como ele é engraçado Ele conta piadas Engraçado Vamos colocar o resultado Quem eu sou Resende Sério É O Resende Ele zoa muito nos vídeos dele É porque o Resende Não é Youtuber Game Ah não É Ele tem um canal de Minecraft Legal, mano Legal Super divertido Vamos dizer que agora Que adora Moebas ADR Sua grande família É engraçado É engraçado que eu sou da família Craft Não sou da DR Mas Legal, mano Olha Eu não sou muito fã de Amoeba Eu vou ser sincero, galera Eu era fã Quando eu era mais novo Que eu pegava as Amoeba E apertava assim Mas hoje em dia não É só um Amontoado de sujeira Mas Ok Eu fui o primeiro Malena Agora fui o Resende Pelo menos eu tô seguindo A sequência de Minecraft Mas se bem que eu tô respondendo Perguntas de Minecraft Lógico que eles vão botar Youtuber de Minecraft Agora nós vamos fazer um quiz Que pega todos os Youtubers Não necessariamente Youtubers Gamers Ok Qual Youtuber você seria? Faça o teste Descubra qual dos Youtubers Mais famosos Tem a mesma personalidade Que a sua Ha 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 Bora Iniciar o quiz O seu bom humor É uma das suas principais Características Não Eu sou mal humorado Não mexe comigo Segunda de manhã Brincadeira 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 Nem um pouco De vez em quando Com certeza Com certeza galera Eu sou um cara Muito bem humorado Ha 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 Qual dessas É uma das suas principais Virtudes Tá Criatividade Espontaneidade Integridade Bom humor Personalidade forte Alegria Comunicatividade Eu falei errado Simpatia Eu tô me sentindo A Miss Brasil Olha eu sou simpático Eu sou super comunicativo E eu quero o bem do mundo Vote em mim Miss Jazz Ghost Brasil Ha 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 É Difícil falar galera Olha Criatividade Eu me sinto uma pessoa criativa Eu tenho um bom humor Tenho Tenho personalidade forte Não Alegria Eu sou alegre Graças a Deus Comunicatividade sim Criatividade sim Alegria que eu respondi Criatividade no outro Mas dentre esses Eu vou de espontaneidade É uma parada que eu gosto Eu sou espontâneo Eu me considero espontâneo Então Espontaneidade Você se importa com o que os outros falam sobre você? Nunca, raramente, sempre Nossa, mas podia ter uma opção meio termo Tá ligado? Porque raramente não é meio termo Não é o meio termo Meio termo é mais ou menos Pouco sim, pouco não Mas não raramente Tá Cara, eu vou de sempre Sabe por quê? Porque eu tô pensando em youtuber Youtuber é trabalho Então você se importa com o que os outros falam sobre você? Lógico Porque o que os outros falam sobre mim no youtube Se chama feedback Então Eu preciso estar antenado O que vocês estão achando do meu conteúdo Da minha personalidade Como eu tô agindo nos vídeos Porque eu preciso saber Qual o caminho certo pra pegar E continuar trabalhando E fazendo sucesso aí E agradando vocês Tá ligado? Então sim Eu me importo com o que os outros falam Eu preciso me importar É importante que eu me importe E essa frase que eu estranho Vamos lá Você é uma pessoa nervosa sim Sim Quem assiste Minecraft Os Paco Os Gravel O Gravel deve ser mencionado Ou eu sou sim Eu sou uma pessoa nervosa Eu sou Você prefere fazer coisas Em grupo ou sozinho A gente já respondeu Essa Num outro quiz Sozinho E vocês já sabem por quê Você é mais Extrovertido ou introvertido Extrovertido, né? Beleza Calculando resultados Vamos ver Kéfera Você é uma pessoa Que não se deixa abalar Por situações ruins Que lhe acontecem E sempre enfrenta tudo Da melhor forma possível E com muito bom humor Tipo É uma Bait de uma frase genérica Que você aplicaria Qualquer youtuber Que tá ali, né? Esse quiz foi Mas aí Eu também tô satisfeito Ter saído com a Kéfera Tá, galera? Foi bem legal Então eu saí com a Kéfera Com o Rezende Com a Malena Legal Gostei dos meus resultados Pessoal É tipo assim É que eu penso assim Ah, se aparecesse Sei lá O Ted Poderia aparecer A mesma frase Se aparecesse o Luba Poderia ser a mesma frase Tá ligado? Aparecesse o Felipe Neto Mesma frase Mas ok Foi a Kéfera Legal Tô satisfeito Ter saído Eu fiquei satisfeito Com os três que saíram Legal Então fica por aqui No vídeo de hoje Galera Esses foram os quizzes Lembrando que vai estar Na descrição Pra vocês poderem acessar E também fazer o teste Deixa nos comentários aí Quais personalidades do YouTube Saiu pra você Ah, Jazz Eu saí com tal, tal, tal Pessoa Deixa aí que eu quero muito saber Qual youtuber Vocês seriam também Meus queridos Inscritos Então fica por aqui Lembrando Queria mais conteúdo Desse tipo É só deixar o like É rápido Fácil Simples E é muito importante Aqui pro canal também Beleza? Tamo junto galera Até a próxima Falows E fui Tchau galera